Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje vamos conversar sobre a Itaúsa, onde ela soltou um comunicado que vai fazer pagamentos de dividendos relevantes, podendo chegar a 8% do dividend yield. Pois então, hoje nós vamos analisar esses anúncios dos dividendos, como está o portfólio de investimentos de Itaúsa nesse momento e suas estratégias, os indicadores de lucros, os seus dividendos de forma mais detalhada, as projeções de preços e uma comparação de rentabilidade para ver se o ativo performou ou não. Antes da gente começar, pessoal, já deixem a inscrição aí embaixo, deixem também o like, que é muito importante, tá bom? Iniciando por aqui, vamos falar sobre o fato relevante do anúncio de dividendos, onde o montante total de dividendos entregues vai ser de 3,1 bilhão, isso vai dar 30 centavos por ação, pessoal, um valor bem considerável e que vai ser pago no dia 8 de março de 2024, ok? A data base da posição acionária fica para o dia 22 de fevereiro, ok? Atenção a isso. E além desse pagamento, que já foi um valor muito interessante comparado aos outros anos, a Holding ainda nos informou que vai pagar 2,5 bilhões em JCPs. Isso descontando os impostos, ficaria 25 centavos por ação, ok? Juntando esses dois proventos, pessoal, o dividend yield aproximado ficaria em 8,1%, beleza? Dividend yield bem interessante e para quem estava investindo em Itaúsa nos últimos anos, com esperança de que Itaúsa voltasse a pagar bons dividendos, como nos anos anteriores a 2020, pessoal, recebeu esse presente da Holding. E trazendo mais detalhes sobre a própria Itaúsa, pessoal, A Holding tem 49 anos de trajetória, ela tem uma diversificação no seu portfólio de investimentos, apesar do seu foco ser o Banco Itaú, eles até relatam aqui essa questão da diversificação. E para quem não sabe, o histórico de Itaúsa vem desde a época entre a Duratex e o Banco Itaú, onde as duas se uniram para formar a Holding, que futuramente viraria a Itaúsa, como nós conhecemos hoje. Aqui conseguimos ver todo o histórico de crescimento da Itaúsa com o passar do tempo, ok? E até acrescentando mais curiosidades para a Itaúsa, pessoal, ela é a maior holding de investimentos do Brasil, tá? Isso quanto ao valor de mercado, ela tem investidores em 91% dos municípios no Brasil. Um em a cada sete acionistas da B3 possui Itaúsa, um número muito interessante também. E a Itaúsa está entre os maiores ativos do Ibovespa, ok? E trazendo até mais detalhes sobre essa solidez que a empresa tem hoje, hoje conseguimos ver aqui a estratégia de investimento de Itaúsa, focando na alocação eficiente do seu capital, na busca de negócios perenes e que são focados para longo prazo. Aqui eu não coloco Alpargatas, por exemplo, tá, pessoal? Mas tudo bem, né? E aqui conseguimos até ver os pilares da Itaúsa, como uma boa geração de caixa e rentabilidade, geração de valor, uma equipe com expertise interessante, uma das líderes do mercado e muito mais, tá? Mas mostrando para vocês agora as empresas que a Itaúsa tem hoje na sua carteira, bom, a primeira, como todo mundo já sabe, é o Banco Itaú, que eu nem preciso falar sobre ele. É o maior banco privado da América Latina, seus lucros vêm crescendo a cada ano. E eu vou deixar até um card aqui em cima, para vocês analisarem depois o vídeo que eu fiz sobre o Itaú, tá? Deem uma olhada depois, caso vocês tenham interesse sobre esse ativo. E sobre os outros ativos, temos Alpargatas, que é a maior fabricante de calçados e vestuários da América Latina. Seus produtos são comercializados em mais de 130 países. Temos a Dexo, que é a maior produtora de painéis de madeira, celulose solúvel, louças e metais sanitários e revestimentos cerâmicos do Hemisfério Sul, ok? É uma empresa com números interessantes. Temos a CCR, que é líder de concessões, aeroportos e rodovias aqui no Brasil, tá? Com números interessantes também. Temos a EDIA também, que é líder privado do setor de saneamento básico no Brasil. Atende mais de 31 milhões de habitantes. Temos a Copa Energia, que é líder no mercado financeiro de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo. E a NTS, que transporta cerca de 50% de gás natural consumido no Brasil, conectando assim o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ok? Todos por meio de gasodutos, ok? Até trazendo os pontos positivos de cada empresa, segundo a própria Itaúsa, no caso do Itaú, temos a questão do crescimento da sua carteira de crédito e também do controle da inadimplência, crescimento dos seus resultados e, principalmente, na disciplina na gestão de capital e de custos, que vem favorecendo, ano após ano, o Itaú. Na parte do Alpargatas, existe ainda o desafio do cenário macro e setoriais e operacionais. Existe um foco também estratégico na eficiência, simplificação e crescimento sustentável e também um crescimento mais para longo prazo, buscando inovações. Quanto a Dexo, também existe o desafio no cenário macroeconômico, principalmente por conta das vendas oportunas de madeira em pé. Temos também a questão da operação da celulose sendo como um diferencial. A revisão do plano de investimento até 2025 vai ser de 1,8 bi, ponto interessante também, e isso vai trazer benefícios para o longo prazo. E temos a Copa Energia, que fez a conclusão da integração Copa Gás e Liquigás, tem também uma estratégia comercial e rentável e está em um processo de desalavancagem atualmente. Para finalizar, temos CCR, a EDIA e a NTS, onde o foco é a resiliência no setor de infraestrutura. E um outro ponto positivo é que essas empresas têm contratos para longo prazo e com tarifas indexadas, perfeito? Hoje a estrutura acionária de Itaúsa, pessoal, está na seguinte situação. 37% do Itaú pertence à Itaúsa, 29,5% da Alpargatas pertence à Itaúsa, 37,9% da Dexo pertence à Itaúsa, 10,3% da CCR pertence à Itaúsa, 12,9% da EDIA pertence à Itaúsa, 49% praticamente da Copa pertence à Itaúsa, e a NTS, 8,5% dela pertence à Itaúsa, ok? Dentre essas empresas, pessoal, a Itaúsa tem assentos em comitês e conselhos, ok? Em Itaú tem 16, Alpargatas 8, Dexo 16, CCR tem 4, Copa Energia 7, a EDIA 3 e NTS 1. E desses investimentos, pessoal, pra quem não se lembra, a Itaúsa, ela fez o desinvestimento total na XP em dezembro do ano passado, onde esse valor da XP foi utilizado para o follow-on da Alpargatas, para aquisição da CCR e pré-pagamentos de debêntures, ok? Fora também, onde em 2023, esse dinheiro foi utilizado pra reforçar o caixa e também pra continuar pagando as debêntures, ok? Itaúsa vem demonstrando um crescimento muito interessante pelo seu ROI, onde conseguimos ver que ele fica nessa média de 18% a 20%, tá? Desconsiderando 2020, ano da pandemia, tá bom, pessoal? Uma empresa que vem crescendo bastante e vem ampliando de forma lenta essa diversificação de investimentos em sua carteira hoje. E já trazendo mais detalhes sobre os seus números financeiros, pessoal, suas receitas e lucros, se a gente pegar os resultados a partir de 2020 pra 2021, vemos aqui que tivemos uma crescente, tá? E se a gente analisar no sentido analisado, reparem que fica bem mais nítido esse crescimento. Precisamos aguardar ainda o resultado do quarto trimestre do ano passado pra verificar como finalizou o ano, tá bom? Mas a tendência é que essas receitas melhorem com o passar do tempo. Sobre os seus lucros, pessoal, podemos ver aqui no gráfico trimestral que a empresa sofreu um pouco em 2020 por conta da pandemia, mas depois foi caminhando pouco a pouco após esse período. Sofreu um pouquinho no período de 2022 e no meio de 2023, tá? Por conta da taxa Selic, principalmente por conta dos resultados do Itaú. E a empresa, desde o ano passado, desde o segundo trimestre de 2023, vem se recuperando. O quarto trimestre deve ter sido muito interessante também. Se a gente analisar no gráfico anualizado desses lucros, reparem que tivemos esse crescimento. A tendência é que 2024 venha melhor ainda, tá bom? E já que estamos comentando sobre lucros, vamos falar sobre os dividendos. Dividendos esses que a sua média em 5 anos é de 7,2%. Dividend Yield bem interessante, tá? Mas que muitas pessoas reclamavam pedindo dividendos parecidos como de 2019, próximos a 10%. Nesses últimos anos, a empresa pagou ali em média 5,5% de dividend Yield. Em 2022, pagou 6,5%, tá? O motivo disso foi a queda do seu payout, pessoal. Seguindo muito a questão do Banco Itaú. E reparem que isso fica nítido nessa apresentação da própria Itaúsa, onde eles relatam o período do payout de Itaúsa com o Itube, onde o período de 2009 a 2016, esse payout ficou próximo a 40%, aproximadamente, tá? Depois, no período de 2017 a 2019, Itube elevou o seu payout, período que a Itaúsa pagou bons dividendos. E agora, pessoal, no período de 2020 a 2023, pelo menos nos nove meses, por enquanto, Itube tinha deixado o seu payout reduzido, conforme nós estamos vendo aqui. A tendência, conforme eu já falei pra vocês no vídeo de Itaú, é que o Itaú suba esse payout para o ano de 2024 e, quem sabe, 2025. E com isso, quem vai se beneficiar vai ser a Itaúsa, ok, pessoal? Ponto muito positivo aqui. Bom, pessoal, por curiosidade aqui, os períodos de pagamento de Itaúsa são em janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro, beleza, pessoal? E sobre os seus indicadores financeiros, pessoal, seu PL hoje está em 8.12, tá? Está um pouquinho acima da sua média histórica. Temos aqui o PVP, que está em 1,41, está um pouquinho acima também da sua média. Temos o ROE, conforme eu demonstrei pra vocês. É um ROE que fica próximo a 20, aqui no Investidor 10 está em 17, mas vejam que a sua média está em 17,5. Um ROE muito interessante. E ver sobre a EBITDA, está hoje em 7,5, a média é 7,4. Seu patrimônio vem crescendo ano após ano, ponto positivo também. O KGR de lucros de 5 anos, esse já está um pouco abaixo, está em 6,28, tá? Está abaixo da sua média. Sobre a sua alavancagem, a empresa não precisa trabalhar de forma tão alavancada para crescer, tá? Seu VPA está em 7,72 e vem crescendo ano após ano. E seu RPA está em 1,34 e hoje trabalha acima da sua média, onde essa performance está desde 2021. E comentando sobre o valor intrínseco e o preço teto, pessoal, hoje vemos que o valor intrínseco está em 15,26, superior ao seu preço atual, tá? E o preço teto, se baseando nos dois últimos anos de pagamentos, pessoal, está um pouco abaixo. Contudo, eu fiz um cálculo aqui e se a gente considerar os pagamentos desses dividendos que saíram no comunicado recentemente e juntar com os proventos de JCPs pagos nos anos anteriores, como média, teríamos um preço teto de 3% positivo, ok? Trazendo para vocês as projeções técnicas de TSA4, pessoal, reparem que é um ativo que trabalha em tendência de alta e vem demonstrando ser um ótimo investimento para longo prazo. Existiram períodos que a holding performou de forma mais lateralizada, porém sempre ela acaba retornando. Nesses períodos de forma mais lateralizada, a empresa demonstrou ser o momento certo de você fazer os aportes e depois aproveitar essas altas que acontecem, tá bom? E trazendo até para vocês algumas projeções dos seus preços, pessoal, vamos analisar as possibilidades de altas e de baixas, ok? E no caso aqui, pessoal, vamos começar primeiramente com a possibilidade de queda. Caso o ativo retorne essa alta que teve no mês de fevereiro até o momento, existem três regiões que podem segurar a preço. A primeira é R$ 9,86, a segunda é R$ 9,52 e a terceira é R$ 9,19. Logo abaixo existe ainda essa região dos 20 meses anteriores, que é R$ 8,41, tá? E eu não vejo necessidade de trazer uma análise abaixo dessa região, tá bom? E já imaginando uma possibilidade de crescimento, no caso, continuação de crescimento, que no caso é o que a probabilidade está nos demonstrando nesse momento, primeiro eu trouxe uma região mais a curto prazo, a R$ 11,60, mais à frente são três regiões imaginando mais a longo prazo, como R$ 12,53, R$ 14,25, R$ 17,04. Para essas regiões serem alcançadas, é importante os lucros de Itaúsa continuarem crescendo. Um outro ponto que pode auxiliar também esse crescimento são os dividendos, pois esses dividendos aumentando vão atrair mais investidores. Querendo ou não, isso chama atenção, tá? E trazendo para vocês a comparação de rentabilidade entre ITCA4, Ibovespa e CDI, a Itaúsa, nesse momento, ultrapassou o CDI quanto à sua rentabilidade. Isso nos últimos cinco anos, tá? E caso você tivesse investido R$ 100 mil, hoje você teria R$ 146 mil, sem levar em consideração também os dividendos, tá, pessoal? Que essa, na minha opinião, é uma vantagem que as ações têm versus o CDI, no caso, a renda fixa, tá? Que são os pagamentos de dividendos, além da sua rentabilidade, tá bom? Em resumo final, pessoal, há perspectivas muito positivas no aumento de pagamento dos dividendos, tá? Principalmente com a possibilidade do Itaú aumentar o seu payout, tá? Que, conforme eu mostrei para vocês, esse payout do Itaú praticamente fica sempre equiparado com o payout de Itaúsa, tá? E vice-versa. E, por conta disso, acredito eu que, finalmente, Itaúsa pode começar a pagar mais dividendos do que já vem pagando, tá? E um outro ponto positivo é que, como nós vimos, esse ativo não tem muita volatilidade. Pode até trabalhar de forma mais lateralizada em alguns momentos. Mas, quando tem o seu momento de crescimento, o ativo se recupera, conforme nós estamos vendo nesse período aqui, tá bom? Então, é um ativo estável, que paga bons dividendos, apesar dos momentos de pagamentos mais inferiores por conta do payout de Itaú. E tem uma estratégia de crescimento que vem dando certo e que é focado para longo prazo, tá? Mas o que vocês acham de Itaúsa, pessoal? Vale a pena ou não vale a pena investir em ITSA4, pessoal? Bom, até trazendo para vocês mais uma curiosidade aqui, o quarto trimestre de 2023 de Itaúsa vai sair em março de 24. Mais especificamente, no dia 18 de março, beleza? Não se esqueçam também de se inscreverem aqui no canal e deixarem o like, pessoal. É muito importante as duas coisas, hein? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui, pessoal.